A promotoria de Nova York, a promotoria do caso, revelou as três acusações criminais pelas quais ele é acusado. A primeira é extorsão e conspiração, a segunda tráfico sexual e a terceira tráfico sexual com a finalidade de prostituição em outros estados. Isso significa basicamente tráfico humano, é a acusação mais grave pela qual ele responde. E se condenado, o tráfico pode pegar no mínimo uma pena de 15 anos de prisão e pode pegar até na pena máxima prisão perpétua. Ele é acusado de construir um império através das empresas dele de crimes, uma rede criminosa.